E aí gente, Everton Figueiredo aqui e hoje eu vou mostrar a vocês esse efeito aqui ó, de crossfader. Primeiro a gente tem um código normal aqui com stateful widget e aqui eu criei uma variável do tipo ball, verdadeiro ou falso e declarei ela como falso. E aqui é o segredo, nesse anime crossfader a gente consegue colocar dois widgets, no caso eu coloquei dois containers, no first shield eu coloquei um container 200x200 e da cor vermelha. E aqui no second shield eu coloquei um container 200x200 também com a cor azul. E aqui vem um segredo, o crossfader ele pega o efeito, então se o efeito for verdadeiro ele vai aparecer o primeiro filho, no caso no meu primeiro shield aqui, o first shield, que é o vermelho. Se não, se não for, se for falso ele vai aparecer o second shield, no caso esse aqui que no caso é o azul. E pra eu fazer com que isso funcione eu só preciso mudar o valor de efeito. Isso aqui eu fiz através desse botão aqui ó. Então esse botão, o rise in the button, eu coloquei o nome efeito nele, a cor, ele vai seguir o mesmo padrão aqui ó. O efeito vai ser na cor azul ou na cor vermelha. Então quando eu clicar pra ficar vermelho ele fica vermelho aqui, quando eu clicar pra ficar azul ele fica azul também. E aqui eu só coloquei no one press, quando a gente pressionar ele alterar o efeito aqui de false ou se ele tiver false alterar pra true. Que no caso ele vai modificar aqui pelo set state. Mas se vocês fazerem qualquer coisa que alterar o efeito aqui, vocês podem colocar um observo, também funciona tá? Isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Todo esse código aí vai tá no GitHub, o primeiro link aí da descrição. Espero que sirva bastante pra vocês e vou nessa. Fui!